Olá, meninas! Vamos ver quem que vai chegar aí pra gente fazer hoje essa bolsinha de mão, tá bom? Vou aguardar um pouquinho, pessoal, chegar. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui no grupo pra chamar as meninas. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro, tá bom? Pra quem estiver assistindo aí, fora desse dia, a gente não tá mais ao vivo. Quem for chegando aí, vai me dando um oi, por favor. Me dando um oi pra ver se tá bom o áudio. Oi, Nath e Yara. Sejam bem-vindas. Vão falando pra mim se o áudio tá bom. Enquanto isso, eu vou... Enquanto as meninas vão chegando, eu vou compartilhar lá no grupo. Oi, Karina, Cíntia... Driele, seja bem-vinda, Driele. Karina, Cíntia... Vamos chegando, gente. Quem for chegando, já vai compartilhando aí, chamando as amigas. Oi, Ana Paula, Valéria. Vou só compartilhar aqui lá no grupo pra chamar as meninas. E aí, gente? Oi, Cláudia! Tá bom? O áudio tá bom, então tá jóia. Bia, vamos chegando. Ó, gente, a nossa aula de hoje, olha essa bolsinha. Muito facinho de fazer. E bem bonitinha, cabe aí um celular. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. A Leia, Marli. Maria. Boa tarde, Maria. Daniane. Quem for chegando, vai compartilhando, gente, pras meninas verem. Oi, Rosana. Seja bem-vinda, Rosana. Vamos ver quem mais que tá aí. E a Eliana. Seja bem-vinda, Eliana, mais uma vez. Leia. Ó, vou ficar aqui segurando a bolsinha. Tá muito baixo. Deixa eu ver. Melhorou. Oi, Luzia. Elisa. Oi, Elisa. Você postou lá no grupo? Depois eu vou te chamar em box. Eu vou dar uma olhadinha lá. Porque todo mundo que vai postando, eu tiro o print e vou guardando. Depois eu vou dar uma olhada. Aline. Ani. Oi, Ani. Boa tarde. Elisabeth. Bom, gente. A nossa aula de hoje vai ser essa bolsinha aqui. Tá bom? Ela é bem simplesinha de fazer. Bem rapidinha. Olha lá. E ela fica super charmosa. Olha essa como que ficou. Bem charmosinha. Pra quem não quer sair aí com uma bolsa muito grande, quer carregar só o celular, uma carteirinha, um batom. E ela não ficou tão pequena também, não. Olha. Bem bonitinha. Tem alcinha. Coloca a mão na alcinha assim pra carregar. Quem não quiser usar a alcinha, é só tirar aqui, ó. E pode usar como necessário aí, carregando dentro de uma bolsa grande. Né? As medidas da bolsinha tá aqui na descrição da live, mas conforme eu for falando aqui dos cortes e tudo mais, eu vou... Ah, Carla, nem me fala. Eu não tô conseguindo fazer live lá no grupo porque eu não consigo ler os comentários. comentários. Nossa. Tá muito, muito, muito complicado. Todas as vezes que eu tento entrar lá no grupo pra fazer live, eu não tô conseguindo ver os comentários de lá. Aqui na página, vai tranquilo. Ô, Cíntia, depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Eu te chamo em box pra gente conversar, tá bom? Se passou despercebido, você me desculpe, mas depois, gente, eu te incluo no próximo sorteio, tá, Cíntia? Depois eu vou dar uma olhadinha. Bom, gente, eu vou começar passando aqui, então, as medidas da bolsinha, enquanto o pessoal for chegando. Tá escrito aqui na descrição do vídeo, mas aí eu já vou falando aqui também. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abaixar aqui já um pouquinho. Aí, vai ficar meio complicado de ler os comentários, mas conforme for dando, eu vou lendo, tá? Pra gente fazer essa bolsinha, então, a gente vai precisar aqui de... Deixa eu medir aqui de novo. O tamanho é 26 por 19, tá? 4 vezes no tecido, ou seja, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, tá bom? Se for fazer de tecido diferente, então, vai ser assim. 2 vezes tecido principal e 2 vezes tecido de forro. E 2 vezes na manta R2. Aqui, nesse caso, eu já estruturei a manta R2 na parte principal, nas duas partes, tá? Que são essas duas partes aqui. O meu forro tá aqui separado, 2 vezes no forro. Já estruturei na manta R2. Pra quem é iniciante e não conhece, a manta R2, ela é resinada dos dois lados. Ou seja, quando a gente coloca o tecido nela e passa o ferro quente, ela gruda, ela adere nesse tecido, tá bom? Isso, então, por isso eu estruturei. Eu passei o ferro aqui e grudei o meu tecido na manta lá, tá grudadinho, tá bom? Lembrando que essa estruturação aqui é temporária, tá? Então, se vocês quiserem passar uma costurinha em toda a volta, é bom também pra não soltar. A gente vai usar também, pra fazer a alça, uma tira de 35 por 7, tá? Aí, como que eu fiz essa tira? Ela tava assim, né? Cortei 35 por 7. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aí, ela tava assim. Aí, eu fiz aquele processo que a gente sempre faz aí com o ferro de passar. Eu dobrei no meio, passei o ferro, abri, dobrei, levando essa extremidade até o centro e a outra extremidade também. Fazendo isso aqui, olha. Tá bom? Aí, passei o ferro novamente. Depois, eu só dobrei mais uma vez, unindo aqui bem certinho as duas pontinhas e passei o ferro. Então, ela ficou assim. Ficou uma tirinha desse jeito. Essa aqui vai ser a alcinha, tá? A gente vai precisar também de um pedacinho pequenininho. Um quadradinho de 6 por 6 e a gente vai fazer o mesmo procedimento da alcinha. A gente vai dobrar no meio, passar o ferro, abrir, dobrar as duas extremidades até o centro, passar o ferro e dobrar novamente. Vai ficar assim. Que essa daqui é essa partezinha aqui, olha. Bem pequenininha, onde a gente vai grudar aqui o mosquetão. Tá bom? Vamos precisar também de um zíper. O zíper, ele precisa ser um pouquinho maior que a parte aqui principal da nossa bolsinha. Então, se a minha parte principal tem 26, o meu zíper, ele tem que ser de pelo menos 28. O meu aqui tem 30 centímetros. Então, quem for usar aí zíper de metro, pode comprar o de 30 centímetros. Se for usar... de metro não, aquele zíper pronto. Desculpem, aquele que já vem com o cursorzinho. Pode comprar de 30 centímetros. Se for usar o de metro, pode cortar ele um pouquinho menor. Só deixando uma pontinha assim, pra gente pôr o cursor, tá? Acho que 30 centímetros é um tamanho bom. Esse meu tá com 30 e tá sobrando um pouquinho de cada lado. E também um cursor. No caso aqui, eu tô usando o zíper e o cursor de número 3. Tá bom? Aí é opcional. Vocês podem usar também o 5, tá? Ah, esse listrado ficou bonito, né? Esse era um tecido que eu tinha aqui fazia tempo. A gente acha que é um básico, assim. Na verdade, ele tava guardadinho aqui pra mim fazer. Usar de forro. E aí, me veio a ideia. E ficou legal. Ficou bem bonitinho. Ficou elegante, né? Eu gostei também. Gostei bastante. E hoje eu vou fazer... Aqui nesse tecido de fruta. Cheio de abacaxi. Isso aqui já é mais pro verão, né? Já coloquei a minha etiqueta aqui. Então vamos começar. Ah, a gente vai usar também... Esqueci de falar. Um mosquetão. Esse mosquetão aqui, ele é bem pequenininho. Olha só. Eu acho que ele é o menorzinho que vende. Eu não sei se é por número, como que é isso aqui do mosquetão. Mas ele é bem pequenininho. E também uma meia argolinha. Que é essa meia argolinha. Aqui, ó. Mas o que que acontece? Nessa bolsinha que eu vou fazer hoje, eu não vou colocar. Porque eu revirei aqui. Nas minhas coisas. E eu não achei outra. Eu tinha só maior. Então, por isso, eu não vou colocar hoje. Eu vou colocar só a partezinha do tecido. E aí, pra enganchar o mosquetão direto na argolinha do tecido. Mas quem puder aí, quem tiver acesso e comprar essa argolinha, ele fica mais acabadinho. Fica mais bonitinho, tá? Eu não vou colocar hoje, porque eu não tive mesmo aqui. Acabei esquecendo de comprar. Não tinha aqui. E aí, eu usei a última pra fazer essa aqui. Ontem à noite. Então, eu não vou colocar. Mas é bom colocar. Que aí ele fica mais... Não fica gastando também aqui o tecido, apertando ele, né? Vamos começar, então. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar com essa tirinha menorzinha aqui. Eu vou passar uma costurinha de cá e uma de cá, tá? Fazer um acabamentinho aqui. Ô, Carla, eu pensei a mesma coisa em pôr a do chaveiro. Eu achei ela um pouco grande, sabe? Mas pode pôr sim. Eu até tinha aqui ela. Pega minha tesoura. Vou pegar a tesoura aqui. Mas quem quiser pôr de chaveiro, aquela argolinha do chaveiro, ele é mais fácil de achar, né? Ou, ainda assim, quem não encontrar argolinha nenhuma, não precisa deixar de fazer. Coloca a tirinha direto, tá? Depois, na hora que a gente vai fazendo aqui, eu explico se for pra colocar a tirinha direto, sem nenhuma ferragem, sem mosquetão e sem a tirinha aqui. Eu vou explicar. A minha etiqueta, deixa eu mostrar. Olha, eu costurei ela, ó, né? Não sei se dá pra ver. Nossa, eu tô achando muito... Deixa eu dar uma limpadinha aqui no zóio. Acho que melhorou. Então, a etiqueta, eu costuro ela, olha só. Tá bom? Aqui, essa aqui, ela tem duas partes separadas, né? Vem essa plaquinha de trás, de couro. E essa daqui... Então, eu costurei essa daqui primeiro na placa, separado do tecido. E aí, depois eu costurei e fiz outra camada nessa daqui. Acho que dá pra ver melhor a costura. Olha lá, que tá com outra linha. Tá bom? Bom, eu costurei a tirinha aqui, então. Tá? Agora, a gente vai fazer a alcinha. A alcinha, ela já tá aqui toda dobradinha, passada no ferro. Antes de costurar, ela só tá dobrada, eu já vou colocar... Aqui na argolinha do mosquetão. Já coloquei o mosquetão aqui. Eu vou fazer assim, prestando atenção, pra não ficar torcida, tá? A minha tá retinha. Aqui na ponta, eu vou abrir, olha. Eu vou abrir e vou unir aqui, frente com frente. E vou passar uma costurinha aqui. O mosquetão tá aqui embaixo, tá? Olha lá, passei a costurinha. Oi, Jaqueline. Aí, agora, gente, a gente vai fechar de novo. Mas aí, vocês abrem aqui essa costura... Vou tirar esse fiozinho. Assim, olha. Passa o dedo assim, pra não ficar aquele negócio grossinho, tá? E aí, a gente dobra de novo. Aí, dobra de novo. Ajeita bem, pra ficar bem certinho, não ficar torcido. Tá vendo? Aí, a costurinha não aparece. Ela tá aqui, ó. E aí, ela fica aqui dentro, tá? Aí, agora... Oi, Edamares. Boa tarde. Agora, eu vou passar aqui uma costura dos dois lados. Uma aqui e uma aqui. Aí, conforme eu vou costurando, eu vou empurrando o mosquetão aqui, pra não pegar ele e faço a costura em toda a volta. Oi, Adriana. Seja bem-vinda. Acho que eu vou virar a máquina um pouquinho assim. Acho que dá pra ver melhor, né? Vamos ver. Aí, vai só ajeitando e puxando aqui o mosquetão. E aí, vai só ajeitando. Olha lá. Fiz uma costura de cá, tá vendo? E agora, eu vou fazê-la de cá também. Maria Penha. As minhas etiquetas... Gente, faz tempo que eu fiz. Já faz mais de um ano. E eu acabei perdendo o contato da moça que fez as minhas etiquetas, acredita? Ela tá acabando, eu preciso fazer mais. E eu não tenho contato dela. Não sei nada dela, não sei o nome de página. Eu lembro que eu vi no Facebook o anúncio dela, eu escrevi o telefone, conversei tudo pelo WhatsApp e depois acabei perdendo o contato. Infelizmente, não vou conseguir falar pra vocês quem que foi que fez. Elas ficaram muito lindas, muito bonitas. Nossa, eu peguei de vários tipos. Elas já estão no restinho. Então, vamos lá. Prontinho, olha. Passei a costurinha. Agora, eu vou ajeitar. Ajeitei bem, deixei ela bem retinha. Aí, eu vou passar só uma costura aqui, olha. Pro mosquetão não ficar andando, dançando pra lá e pra cá, aqui na tirinha, tá? Vou passar aqui, então, uma costurinha. Dá bastante retrocesso, tá? Vai e volta aí umas duas, três vezes pra ficar... Olha lá. Então, a alcinha ficou pronta. Essa alcinha a gente vai reservar, porque na verdade a gente vai usar ela, vai colocar ela na bolsinha, só depois que ela estiver pronta. A outra, ó, da outra tá aqui. Olha lá, tá vendo? É, pra quem tá chegando agora, a peça que a gente tá fazendo é essa daqui. Tá bom? Uma bolsinha aí de mão, tá? Bem básica, bem simplesinho, mas muito bonitinha. Agora sim, a gente vai começar a montar, então. Eu vou pegar uma parte da... Da parte que já tá estruturada na manta R2, ou seja, o tecido aqui principal que vai ficar aparecendo do lado de fora, tá? E eu vou pegar o meu zíper. Eu vou pegar o meu zíper, vou colocar a parte direita dele, que é essa parte aqui, aonde tem os dentinhos. Vocês estão dando pra ver. Tá? Essa parte aqui, que é o direito do zíper, aonde tem o dentinho mais saltado, eu vou colocar ele de frente com a minha estampa. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o zíper, dando um beijinho aqui na estampa, tá? Frente com frente, frente do zíper com a frente do tecido. Aí, eu vou pegar o meu forro, tá aqui o forro, e eu vou colocar ele aqui em cima. O direito da estampa do forro, eu vou colocar assim, olha, de frente com tudo aqui. Quem quiser alfinetar, pra poder ir com segurança passar na máquina, pode alfinetar, tá? Aí, eu vou trocar o meu cursor, vou colocar esse cursor aqui. O cursor, não, o pezinho da máquina, desculpa. Vou colocar esse pezinho aqui de zíper. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, olha. Tá? Vocês vão sentir aí, vocês vão ver o zíper, aonde que ele tá pegando, a parte dos dentinhos. E aí, a gente vai costurar um pouquinho pra cima, pra não pegar a agulha nos dentinhos do zíper e não quebrar a nossa agulha. Tá bom? Tá bom? E aí, eu vou pegar o zíper. A lá, a costura onde eu passei. Tá? Agora, eu vou virar esse forro pra trás aqui e eu vou levantar o zíper, tá? Então, o forro, ele vai ficar bem abaixadinho aqui. Quem quiser pegar o ferro nessa hora, passa o ferro assim, olha, pro forro ficar bem assentado mesmo, porque essa parte aqui de trás, olha, essa parte aqui não pode ficar assim, tá? O forro aqui, ele tem que ficar bem esticadinho. Carla, eu costurei sim, costurei as minhas etiquetas aqui nessa máquina, tá? Então, o forro, ele não pode ficar assim, senão, na hora que a pessoa for abrir o zíper, vai pegar aqui nesse forro, tá? A Carla tá perguntando se eu costurei a etiqueta na minha máquina. Costurei sim, tranquilamente, tá? Costurei primeiro a etiqueta na placa e depois a placa no tecido, tá bom? Oi, Pri! Agora que eu ouvi a Pri aí, seja bem-vinda. Eu costurei sim essa etiqueta na máquina, essa máquina é uma brother caseira, tá? Doméstica. A marca dela é BM3700, é uma marca muito boa, ela costura bem mesmo, eu faço bolsa, fiz bolsa jeans nela já, tá? Bem tranquilo de costurar com ela. Ela costura coisas pesadas e coisas finas também, porque tem máquina que você vai costurar malha, de algodão, um cetim, organza e ela chia, tá? Tem máquina que chia pra costurar tecido fino também. Eu vejo a preocupação, muitas meninas perguntando, a máquina costura, faz costura grossa? A preocupação maior é essa, mas tem muita máquina que tem dificuldade de costurar tecido fino também, tá? Às vezes não é o caso do ramo do trabalho de vocês, mas eu também faço boneca de pano, pra quem me acompanha aí sabe que eu também faço boneca de pano. E a boneca de pano, ela é toda em malha de algodão. Se não for uma máquina aí que tem os dentinhos bem legal pra puxar o tecido, usar uma agulha adequada, não costura não, tá? Tecido fino também tem muita dificuldade aí no mercado, viu? Essa máquina aqui, quem vende ela é o Wilson Evaristo, não só dessa marca, mas também toda a linha Brother. Eu deixei aqui na descrição da live o link indireto do WhatsApp dele, tá bom? Quem quiser conversar, tirar dúvida, tá querendo comprar máquina, trocar de máquina, comprar uma máquina de bordado que é o sonho de todo mundo, né? Pode falar com ele e se disser que foi aí minha indicação, tá bom? A Lina e o Rogério vai ganhar três projetos de aulas pagas minhas, tá? Muito legal, né? Mas então é isso. A Lídia tá assistindo lá de Portugal. Legal, Lídia, seja bem-vinda. Bom, gente, voltando a falar aqui então do forro, sempre lembrando de deixar esse forro bem esticadinho, tá bom? Já me aconteceu de passar isso aqui rapidinho, que agora a gente vai passar uma costurinha aqui, olha, pra segurar tudo isso. E já aconteceu de passar essa costura muito rápido e o forro ficar assim, e aí na hora que vai abrir o zíper aqui ele acaba pegando. Então, depois que a gente fez isso aqui, a gente vai passar uma costura bem aqui, tá? Uma costurinha fazendo um rebate aqui no zíper. Ô, Cíntia, as bonecas estão sendo gravadas as aulas de um curso que eu vou fazer da boneca, de boneca de pano, tá bom? Se tudo der certo, esse projeto da boneca de pano vai ser lançado no final da semana que vem, tá? Ou até o dia 10 aí, no máximo, pra quem quiser adquirir o projeto e poder já vender pro Natal, tá bom? Vai ser um curso com bastante detalhes, tá? Com bastante informação, bastante técnica. Técnica não, que eu vou falar a verdade pra você, é uma boneca a moda antiga, porque a minha mãe, ela é bonequeira desde que eu tava na barriga dela, então eu cresci aí aprendendo com ela. Então eu vou passar a maneira que eu aprendi com ela, às vezes nem são as técnicas de hoje, mas é uma maneira bem fácil e bem tranquila pra fazer, tá? A Cátia tá assistindo da Angola e a Patrícia da Irlanda. Olha que legal, gente. Muito legal. Sejam bem-vindos aqui, meninas. Olha lá, olha, passei a costurinha aqui, então, tá? E agora a gente vai fazer a outra parte. Lembrando que se você colocar a etiqueta também, a etiqueta, ela tem que ficar pra cima, né? Nessa hora tem que prestar atenção. Vou colocar aqui o meu tecido e aí eu vou pegar essa parte onde tá com o zíper e vou virar aqui em cima, dessa maneira. Então vai ficar aqui a parte sem o zíper, dando um beijinho aqui na parte que já tá com o zíper, tá? Arruma bem, prestando atenção de ficar bem certinho as duas partes, tá bom? Não ficar uma parte mais pra cá, outra mais pra lá, né? Aí eu vou pegar o forro e vou colocar ele, o lado direito do forro, virado aqui em cima, dessa maneira. Igual a gente fez da outra vez. E aí a gente passa uma costurinha aqui também. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio tortinho. Aí vocês vão olhando assim, olha. Vão olhando, acertando tudo aqui pra não ficar nada torto, nada fora do lugar. Vão olhando, vamos lá. Aí eu vou virar pra cá de novo. E vai ficar assim, olha. Tá? O forro assim, um pra cada lado, zíper no meio e de cá também, tá? Patrícia Lopes, esse tecido aqui que a gente usa pra fazer bolsinha, necessaire, bolsa, o que for, ele é tricoline 100% algodão, tá bom? É esse tecido aqui. Aí ajeita bem e passa uma costurinha aqui, olha. Do lado de cá, onde a gente ainda não passou. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, olha. Coloquei o zíper e agora a gente vai colocar o cursor. Deixa eu pegar ele aqui. Por isso que a gente tem que deixar aqui um pouquinho sobrando do zíper, tá? Pra gente colocar o cursor bem tranquilo. Olha lá, coloquei o cursor. E agora, antes da gente unir tudo aqui pra gente passar a costura em volta, a gente vai colocar aquela tirinha. Que eu perdi a minha aqui. Ai, Jesus, cadê? Esse eu acho. Vou ter que fazer outra. Perdi. Vou pegar aqui. Achei. Bom, gente, o que acontece? Essa tirinha, no caso dessa daqui, olha, eu coloquei uma argolinha. Que é o certo pra mim fazer agora, colocar essa meia argola, na verdade. Só que era a única que eu tinha aqui e aí não tenho mais, né? Então, eu vou colocar só a tirinha, tá? Mas aí vocês coloquem aqui a argolinha e fecha, tá? Nessa hora aqui. Pode ser qualquer argolinha pequenininha aí, que é só pra enganchar a alcinha. A gente vai colocar, eu vou posicionar ela aqui e mostro pra vocês. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Aqui, olha. Um pouquinho pra baixo da costura aqui que a gente fez do zíper, tá? A gente vai colocá-la pra dentro, então. Quer ver? Assim, ó. Ela tá aqui, tá vendo? A gente vai colocar ela pra dentro. Porque a gente vai fechar e costurar ela aqui. Lembrando que ela não pode pegar o forro, tá? A minha aqui eu tô segurando, tá pegando. Aí, vocês vão, vocês vão costurar ela assim sem pegar o forro. Ah, é. A Carla tá falando a pôr direto. Se for pôr a argolinha, a tirinha direto, finge que não tá o mosquetão aqui, tá bom? Você não tem o mosquetão em casa, não tem a argolinha, quer colocar só a tirinha direto. Vocês vão fechar a tirinha, fazer a costurinha do jeito que a gente fez. Sem o mosquetão aqui, vocês vão colocar ela nessa hora, tá? Se não for usar a pequenininha, colocar a meia argola, Vocês vão colocar a alcinha nessa hora, tá bom? Da mesma maneira que eu vou colocar a tirinha aqui, vocês vão colocar a alcinha, tá? Vão posicionar ela assim, olha, bem perto aqui do zíper, tá? Com ela aqui pra dentro. E aí, vocês passam uma costurinha de segurança aqui, que aí depois, na hora que desvirar, ela vai ficar pra fora, tá? Pra quem quiser fazer sem as ferragens, tá bom, Carla? Deixa eu tirar meu pezinho de zíper aqui, que esqueci. Ó, Cíntia, se você pegar a alcinha no tecido antes de pôr na manta, vai ficar, acho que não vai ficar muito reforçada, aí a alcinha pode descosturar, pode soltar, tá? Olha, eu tô colocando do outro lado, Jesus! Passar só a costurinha de segurança aqui, tá? Pra ela não soltar. Olha lá como que ela ficou, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Tá? Essa é a tirinha pequenininha. Se você não quiser pôr, então, lembrando, as ferragens, nem o mosquetão e nem a argolinha, vocês vão colocar a alcinha grande direto aqui, dessa maneira, tá? Tecido tá lindo, né, gente? Nossa, esse tecido tá tudo de bom. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui, ó. De um lado, a gente vai colocar a parte onde tá os dois tecidos principais e as mantas, tá? E aqui do outro é só o forro, sozinho, tá bom? Lembrando, gente, de ajeitar bem essa parte aqui do zíper. O zíper, vocês vão jogar ele pro lado do forro, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, dessa maneira, tá? Vocês peguem aqui na parte da manta e faz assim com o dedo, jogando o zíper para a parte do forro, tá bom? Então, arruma bem retinho e começa por aqui e coloca dois alfinetes aqui pra isso aqui não mexer e não sair fora aqui o zíper. De cá, a mesma coisa. Arruma bem retinho aqui, lembrando de ficar dobradinho aqui pro lado do forro, tá? Tá, tá assim. Coloca também o alfinete. Ainda assim, gente, é uma bolsinha, uma coisinha bem simples de fazer. É pra iniciante, né? Ou quem tá querendo aí fazer uma peça fácil e rápida pra vender aí em feira no Natal, vender pro pessoal de lembrancinha. É uma ótima opção. Porém, se não prestar muita atenção, ela fica torta, ela fica feia e acaba se tornando aí, tendo dificuldade em fazer ela. O que que eu vou fazer agora? A gente vai passar uma costura em toda volta, mas antes disso, eu gosto de riscar. Eu vou riscar aqui com a caneta, porque aí eu vou costurar em cima do risco e eu não vou ter perigo da minha peça ficar torta depois de desvirar, tá? É muito interessante fazer isso, viu, gente? Eu faço, eu acostumei. Desde o começo, eu acostumei, porque eu fazia as coisas, as coisas ficavam tortas. Não aguentava mais fazer as coisas e as coisas ficavam tortas. Então, eu comecei a fazer isso aqui. Eu acostumei e até hoje eu faço mesmo. Eu perco meu tempo riscando, porque eu tenho certeza de que não vai ficar torto. Eu vou fazer isso aqui. Risquei. E eu tinha riscado que nem meu nariz, porque eu tava de ponta cabeça, ficou torto aqui, ficou torto aqui. Aí eu acertei. Depois de riscar, gente, mesmo assim, vocês conferem com a régua, tá? O meu aqui, olha, bem aqui da onde eu comecei a pôr o zíper, até no risco, tá dando 15,5 cm. E de cá tem que tá dando 15,5 cm. A mesma coisa, tá? Essa parte tem que tá dando a mesma coisa que essa, porque senão, mesmo assim, vai tá torto, tá bom? E o risquinho aqui embaixo vocês fazem bem certinho. Olha aqui onde que eu tava indo com esse risco. Mas eu arrumei. Tá, gente? Façam isso. Quem quiser riscar do lado de cá também, eu não vou riscar, porque aquela caneta que apaga com o ferro, a minha, eu perdi, eu preciso comprar outra. De cá eu risquei com essa caneta preta permanente, porque aqui é a manta, e na hora que eu desvirar não vai aparecer. Mas aqui na parte do forro pode acontecer de eu riscar com essa caneta permanente e ela aparecer, tá? Por isso que eu não vou riscar. Mas eu vou seguir aqui, olha, essa parte aqui onde eu já risquei, e aí eu vou ter noção onde eu tenho que costurar aqui, tá? Aí como que eu vou fazer? Uma costura em toda a volta. Lembrando que aqui na parte do forro a gente tem que deixar uma abertura, pode ser assim, de uns quatro dedos, tá? Porque vai ser por aqui que a gente vai desvirar a nossa peça, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou começar por aqui, vou passar no zíper, vou seguir a risca, dar o retrocesso aqui, deixar o buraco e terminar. Quem quiser começar do forro é porque eu não risquei o forro, então por isso eu não vou começar daqui. Aí vai tirando os alfinetes pra não espetar o dedinho. Deu uma travadinha aqui, quebrou a minha bênção da minha agulha. Vocês aí, se forem fazer na máquina doméstica, gente, colocam a agulha mais grossa. Deixa eu pegar a minha chavinha aqui. Deixa eu ver que número que é essa que tá aqui. Deve ser... pequena. Deixa eu ver. Aí é mesmo, é doze. Aí, se vocês forem fazer na máquina doméstica, coloquem aí uma... Vou pegar outra aqui. Uma quatorze ou dezesseis, tá? Peguei outra doze. Ô, Jesus, ajuda nós. Vamos ver qual que é essa. Nossa, pai, não acho uma agulha grossa aqui. Achei. Vamos lá, né, gente? Acontece. Pronto. Então, gente, quem for fazer aí em máquina doméstica, essas coisas, vão colocar uma agulha mais grossa, porque... Senão, ela trava mesmo, quebra a agulha. Ô, Ju, deixa eu te mostrar aqui. Acabei de mostrar o zíper, eu deixo ele assim, olha, jogadinho pro lado do forro, tá? É que agora aqui, eu já costurei, eu não vou conseguir abrir pra te mostrar. deixa eu ver de cá. Aqui, olha. Tá vendo? Eu dobro assim, olha, joga aqui pro lado do forro, tá bom? Quem que perguntou aí sugerir o preço de venda? Olha, gente, o que que acontece? Eu sempre falo aí em questão de... do preço da venda e tal, né? Tudo vai depender aí do valor que vocês vão pagar na manta, no tecido, tem lugar que tricoline chega a 29 reais, um tricoline normal, sem ser importado, nem digital, nem nada. Então, tem que ver muito isso, tem lugar que é 11,90 o tricoline, né? Então, não tem como a gente colocar um valor e falar assim, 35 reais é 40 reais, e aí ficar assim, então varia muito, tá? Vai de cada um estudar aí quanto que paga no tecido, na manta, né? Tem lugar que a manta aí também é bem caro, no zíper, no cursor, aqui na minha cidade tem loja que vende um cursor a 1,50, 2 reais, entendeu? Então tem que ver tudo isso aí, mas eu acho que o preço aí de 30 a 40, 45 reais, eu não sei, tudo vai depender dos detalhes também, tá? Se colocar uma etiqueta, quanto que vai pagar nessa etiqueta, nas ferragens, no mosquetão, tem lugar que é um absurdo, tem lugar que um mosquetão desse daqui é 2,53 reais, tá bom? Aqui eu pago 1 real, mas tem lugar que é bem mais caro, né? A argolinha, essa argolinha que eu coloquei aqui, aqui eu pago, eu acho, e essa é bem pequenininha, acho que eu pago 60, 70 centavos, entendeu? Tem que somar tudo isso aí, embalagem, né? Tudo isso, mas eu acho que um preço aí de 30, 45 reais, fica viável pra todo mundo, mas aí cada um analisa aí. Lembrando aqui, então, gente, de deixar um espacinho aqui, tá? Pra poder desvirar. Então, eu dei um retrocesso, eu vou levantar aqui a agulha, vou trazer pra cá, tá? e começar aqui de novo, deixando aquele espacinho ali pra gente desvirar. Tirar os alfinetes aqui, senão a gente machuca. Ai, gente, travou aqui. Ah, voltou. Tinha travado pra mim. Gente, tá normal? Vocês vão falando pra mim, porque aqui apareceu assim, a transmissão está pausada. Eu não sei porquê. Alguém me diz aí, por favor, se tá normal, se tá me ouvindo, se tá me vendo eu aqui. Please. Pronto. Aline, com PVC, olha, gente, eu não trabalho com sintético, com PVC, eu fiz umas coisinhas uma vez ou outra e eu vou ser bem sincera, eu não vou saber te dizer, eu não vou falar nada, porque senão eu vou falar besteira. Se alguém que tá aí puder falar pra Aline, se ela fizer no PVC, o que pode usar de estruturador? Porque disso eu sou leiga, eu não entendo, tá? A Priscila, a Pricoelho, se ela tiver aí, puder esclarecer, qualquer uma das meninas aí. eu não sei. Prontinho. Tirar essas linhas, olhada. Ó, gente, então eu costurei toda a volta, deixa eu mostrar de cá, onde não tá arriscado, mas tá uma bagunça de linha pendurada aqui. Crendo os pai, que coisa horrorosa. Aí. Passei, então, a costura aqui em toda a volta, deixando um buraquinho aqui, deixa eu abrir. aqui, ó. Esse buraquinho onde eu não não costurei, tá? Antes de desvirar, eu vou tirar aqui, que ficou bem, um pouco grande meu, meu, minha esbeirada aqui, eu vou tirar, vou tirar um pedaço do zíper, dar uma refilada nisso aqui tudo. Aí. Agora sim, eu vou desvirar, eu vou enfiar minha mão aqui nesse buraquinho onde eu deixei, aí eu vou procurar aqui onde tá o cursor. Gente, uma coisa muito importante, quem for fazer com aquele zíper que a gente compra pronto, geralmente, aquele cursor, ele não abre. Nós já fiz, que eu tive dificuldade. Então, se vocês for fazer com o zíper pronto, antes de fechar tudo aqui, deixa um espacinho assim aberto pra vocês enfiarem o dedo aqui depois e abri-lo, porque se ele estiver totalmente fechado, ele é bem difícil de abrir, tá? Aí, o pessoal tá esclarecendo a dúvida da... Ô Carla, por quê? Porque eu não uso cortador circular, por isso? Será? Vamos ver o que a Carla vai falar. Por que será que a Carla fica doida? Aí, gente, vocês vão desvirando, vão acertando aqui bem os cantinhos. confere se tá tudo certinho, se ficou tudo costurado no seu devido lugar. Ajeita o forro aqui também. Carla, conta pra mim. Ah, capaz, eu não corto não. mas essa tesoura que eu tô usando aqui, ela é bem ruim. Eu gosto de usar a tesoura mais ruimzinha, principalmente porque vai pegar no zíper e aí pra mim não estragar a tesoura. Agora, a minha tesourona azul, que eu nem sei onde que ela tá por aqui, ela eu tomo cuidado. Mas, eu tenho aqui o meu kit de corte, o cortador circular, a régua, mas eu uso mais pra mim cortar plástico, o plástico cristal. Não acostumei a cortar tecido com o cortador, gente. Ó, o buraquinho que ficou aqui, nossa, deixa eu ver isso. Ó lá, a Fernanda paga 20 centavos no zíper. O buraquinho que ficou aqui, a gente vai juntar tudo e fechar. Eu cortei por dentro da mão? Assim? Ah, gente, eu me acostumei e cortar assim. Aí, ajeita bem aqui e vamos fechar esse buraquinho. Aí, gente, fechei aqui, tá? Agora, eu vou colocar tudo pra dentro. ó, deixa eu levantar os seis aqui. Ai, Jesus amado, olha isso que eu tô fazendo. Ai, fiz meleca aqui, gente. Fala pra mim se vocês estão me vendo, pelo amor de Cristo. Caiu o trem aqui. Caiu, saiu, mas já voltou. bom, gente, então vamos ajeitar aqui. Vocês estão me vendo, eu tô aqui, alguém me fala. Porque eu mexi aqui no celular e caiu. Aí, ó, vocês ajeitem bem aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Quando a gente desvira, o zíper, ele vem assim, né? Ajeita bem isso aqui, ó. Tá vendo? Pega a pontinha da tesoura, mas não faz força não, senão vocês vão arregaçar tudo aqui. Dá uma forçadinha pra ele ficar assim, tá? Aí, é lógico que vocês vão lá no ferro, dá uma passadinha aí, bem... Olha lá como é que ficou. aí tem a alcinha, né? Deixa eu ver onde que eu pus. A alcinha que a gente fez no começo. Eu, como eu não tinha argolinha, a benção da argolinha aqui, né? Essa ficou sem. Essa aqui eu vou ficar com ela pra mim, então, não tem problema. Mas aí eu coloquei direto aqui, ó. Não fica feio também não, mas, né? Olha lá. A outra. Ficou legal, né, gente? É, Adriana, é isso aí mesmo. Não, a arteira vai usar o... A tesoura, a mania, né? De ficar usando a tesoura aí, realmente. Apesar de que aqui, ó, ela é fechada, ela não é tão pontuda, a ponta de estragar, mas corre o risco, sim. Então, é bom usar uma... uma ponta de pincel. Nossa, eu tô suando, tá um calor aqui. Jesus. Gostaram, gente? Então, é isso. Foi essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que belezinha. Aí, põe a mão aqui na alcinha, carrega assim, olha lá, ó. Tá? Aí, dá pra carregar aí o celular, as coisinhas aí, Ah, gente, deixa eu mostrar pra quem não viu, cadê? Eu coloquei ontem lá no canal do YouTube a aula desse case multiuso, tá? Pra daí fazer pra presentear agora no final do ano, já pra volta às aulas. O link do meu canal tá aqui na descrição, tá? Quem quiser ir lá conhecer, esse vídeo eu coloquei lá ontem, olha como que é. Deixa eu ver que tá cheio de coisa aqui. Olha. Ele é muito bonitinho, tem um bolsinho aqui, ó, tem aqui, pode colocar agenda, caderno, pode colocar aberto aqui. Aqui eu coloquei um tablet. Ele tem mais um bolsinho plástico aqui, e um zíper. Ai, olha aqui o que eu achei. vocês viram na hora que eu fui riscar a bolsinha que eu falei que eu tava riscando com caneta permanente porque eu tinha perdido minha caneta que apaga com ferro. Aqui, ó. Coloquei aqui dentro ontem pra mim experimentar, testar, e ficou aqui. E hoje eu fiquei que nem doida procurando, não achava, ó, a louca. Tava aqui dentro. Então é isso, gente, a aula dessa, desse daqui já tá lá no canal, tá? O link tá aí na descrição. Deixa eu fechar isso aqui direito. Aí. Muito bonitinho. E esse tecido também eu adorei. Ficou bonitinho, né? O listrado ficou bonitinho. Vou tirar, tá cheio de linha aqui. Tá meio amassada. Depois que a gente passa aí que fica legal, né? Essa aqui também ficou bonitinha. É uma coisinha aí bem simples que a gente pode usar aí uma saída rápida pra ir no mercado, né? Então é isso, gente. Quem gostou aí, fala pra mim se gostou. Lindas, né, Adriana? É um calor danado aqui hoje, nosso pai. Semana passada aqui na minha cidade choveu, choveu. Ó, Aline, dá pra fazer sim, como se diz, né? Isso, essa aqui é uma ideia, tá? É uma ideia e uma sugestão aí pros nossos colegas que tá começando, que é uma peça assim que não tem aquele tanto de detalhe que é tranquila pra fazer. Mas a partir disso daqui vocês podem sim criar, colocar um bolsinho aqui, ó, né? Pra pôr moeda. Pode colocar um bolsinho por dentro aqui também, né? Pode colocar um bolsinho com plástico cristal aqui transparente, como se diz. Aí vocês usem a criatividade de vocês, tá? Que é só uma ideia, mas dá pra fazer aí muita coisa a partir disso aqui, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. nossa aula de hoje foi essa. Deixa eu ligar a máquina. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, façam. Quem fizer, posta lá no grupo pra gente ver. Quem não faz parte do grupo ainda, o link, hein? Uma live com o bolso embutido. É, ô, Adriana, a gente, eu vou pensar nisso sim. o que que acontece? Lá no nosso grupo tem muitas e muitas e muitas meninas que estão começando. Então, eu queria que a gente caminhasse juntas, né? Se eu entrar agora num bolso interno, pode ser que muitas não queiram fazer porque acham difícil, mas é uma boa ideia sim. Eu vou pensar nisso daí, tá? Obrigada, Irassema. Vamos pensar num no bolso interno. Mais um aqui do lado de fora também fica bonitinho, ó. Põe um bolsinho aqui, né? Menorzinho. Tá aí. As duas, então. Tá bom, gente? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. eu vou ficando por aqui. Ah, eu tava falando que quem não faz parte do grupo e quiser fazer parte, o link do grupo tá aqui na descrição da live, tá bom? Tá também o link do canal onde tá lá, tem lá a aula desse case, multiuso, essa pastinha, né? Ah, essa de listra tá linda. Todo mundo gostou. Ficou mesmo muito, muito, muito bonitinho. Olha só, gente. Ficou elegante, né? E é um tecido assim, tão simples. Não sabia se eu fazia ele assim ou assim. Aí, ó, saiu. Acho que fica bonito também num preto de listra, um azul, né? Isso, é isso aí, gente. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, semana que vem tem mais. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada a todo mundo aí que tirou esse tempinho pra ficar aqui, pra assistir, tá? E quem fizer depois também, eu fico muito contente quando eu vejo, quando as meninas fazem aí as peças da live, é bem legal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem, se Deus quiser, vamos ver o que vai ser a peça da semana que vem, tá bom? Tchau, beijo e até mais. Tchau, tchau.